Meu Jesus, mesmo tu sendo tão belo Por vezes eu sei que em desprezo O que tu és pra mim Quanto ingratidão, vivendo assim Cheio de incoerências Por causa dos meus pecados A consequência foi Afastar o teu olhar Mas hoje, humildemente Quero pedir o teu perdão Concede-me a tua graça Para viver de verdade Não na faça A minha condensão Pra te honrar Com minha vida Toda e minha condensão Toda e ingratidão E verdadeira adoração Agradecer Por me amar Por me salvar Por me salvar a Deus Por entregar na cruz O coração teu Coração teu Coração teu Coração teu Coração teu Coração teu